E aí pessoal, continuando aqui a Gameplay Dungeon Street, deixa eu colocar aqui no modo campanha. Deixa eu ver onde a gente parou. 1, 2, 3, 4, 5... A gente vai fazer esse aqui. Seu apatite foi legenda. Espera por isso. Dele. Eles comeram tanto tanto, que a cidade tinha que ser suprida com comida da área do local. A verdadeira história. Esses gulantos vão ser fácil. Os criaturas do devianto, dão esses gulantos apenas desistentes. Mas... Esse atalho brilhante não foi a melhor ideia. Como os criaturas do que é o cannon fodder para os inimigos muito rapidamente descobriram. Esses guerreiros bem-vindos provaram de ser extremamente poderosos. E desmembraram a horda avançada com espécie terrível. Hmm... Isso poderia ter sido melhor. Naturalmente, uma batalha como essa pode gerar um apetite. Fechalmente, um transporte cheio de comida apareceu logo depois do golpe. Esses gulantos se tornaram rapidamente no inimigo desistentes. O que é que essas entregas fossem um acidente no caminho para a cidade? E a cidade de repente saiu de comida. A cidade saiu de comida. Isso brilhou um pequeno brilhante. Esses gulantos podem ser usados como um bloco. Se eles foram colocados em movimento com poucos brilhos. Isso faria transportar aquela comida ainda mais difícil. Ok, então vamos desistir os gulantos. Um plano brilhante. Vocês conseguiram entender? Então, para você tentar enfrentar o inimigo, assim, é quase que impossível, né? Então, você tem que fazer o seguinte... Esses monologues esquizofrenicas são realmente assustantes. Eles me evitam de dizer muito mais. Não é a pior coisa quando eu vejo as revistas do último jogo. O que? O que? O que você tem que fazer? Você fala sobre chiquinho? Tem duas entradas. Tem duas entradas. Aí eu vou fazer o seguinte, eu vou... Vou dificultar. O que? É. Eu acho que eles deveriam ser entregados ontem. Mas o posteiro deixou uma nota na entrada do domingo dizendo que eu não estava em casa. Eu estava aqui o tempo todo. Eu gostaria de trabalhar com profissionais. Só uma vez. Só uma vez. Profissionais. Só uma vez. Só uma vez. Só uma vez. Lembre-se o que eles te ensinaram. Você não quer mais desses elétricos elétricos. Não. 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 E assim... O maluco, 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 tirou duas garotas para o domingo. Então, ele saiu para encontrar aquele chiquinho e derrubou a chiquinha. Deixa eu fazer aqui. Vamos cliar aqui também. Ah, deixa eu fazer os upgrades. Oh, deixa eu fazer aqui. A cobrinha. A Natalia. Ah, estou sem dinheiro. Eu vou... Ai, cadê? Estou sem dinheiro. Depois disso, eu vou fechar aqui a frente. A mesma coisa lá em cima. Vamos avançar aqui até lá embaixo. Deixa eu aumentar aqui o frango. Aumentar aqui também a sala do tesouro. Espera que ninguém tenha arachnifobia. Um piso foi descobrido. Ah. Vou fazer mais um upgrade. Ah. O final. Ah... cadê.. Gn COVID,rjn COVID,rjn COVID... Cadê. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Upgrades. Upgrades. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Os heróis querem atacar uma das suas islãs de maldade. Oh! Ferrou, ferrou, ferrou! Ah, mano, vamo, 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 vamo! Acho que eu fiz besteira, vamo! Vamo, gente, vamo! Vamo, vamo, vamo! Vamo, vamo! Vamo, vamo! Eu acho que eu vou tampar aqui. Vamos fazer upgrade pra comprar mais tropas. Oh. Ah, sério? Tá de brinques. Não, não. Inscreva-se. Tá, eles entraram aqui. Eu vou fazer aqui a salinha de combate. Eu vou fazer mais frango. Eu vou fazer mais frango. Oh, os caras estão bem mais fortes. Eu vou fazer mais frango. 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 Não dá dinheiro. Deixa eu pegar dinheiro, 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 dinheiro pra, cadê, 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 ah tá conseguiu antecipar aqui. Negócio pra fazer caixas. Tem que ser rápido, tem que ser rápido. Aí eu vou colocar aqui o negócio Beleza Aí aqui eu vou fazer o O Tinker Ah, sério? Ah, eu estou com ouro Nossa, eu tenho que fazer isso aqui também É essencial para a Horde Porque essas criaturas desculpadas Demandavam o bebê delicioso Assim que eles conseguiam Uma certa quantidade de experiência E queriam continuar o seu treinamento Além de uma certa fase Na verdade, isso me lembra De minha época no final Tinker, tinker, tinker Ah Kurokoos Tinker, tinker, tinker Upgrade, upgrade Vou fazer esse aqui de upgrade Atacar, atacar, atacar Tinker, cadê? Tinker Tinker Vai, deixa eu comprar a maquininha Eu vou ter que fazer um negócio de cerveja Negócio de cerveja eu vou fazer aqui Ah Ah Cerveja, 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 cerveja Cerveja Ah Ah Basta Vamos atacar Vamos atacar Hum Agora já está começando a vir com Aê Vamos reconquistar aqui a nossa ilha Fuego Hum Quem são esses caras aqui? Vamos matar Ah Sério? Vamos voltar para a base Espera um pouco Espera um pouco Deixa eu soltar aqui um portal Eu vou ficar bem aqui avançado Eu vou soltar um portal aqui E vamos entrar aqui Eu vou fechar aqui um portal Então... Vou comprar esse aqui Negócio pra fazer cerveja Cadê? 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 Cerveja! Cerveja! Não, esse aqui Aê! Mais um? Será que dá? Não, é muito pequeno Não dá Eu vou fazer Aqui também Guardar o dinheiro Vamos ver Isso 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 E Isso Isso A primeira breweria foi agora preparada para roda. Pessoal, um criador da Horde, ou um pequeno snot, começaria a produzir o brilho novo. Não só era essencial para criadores de Horde, ele também tinha um efeito de cura. Cadê? 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 Você tem que... Volta pra cá! Aê! Vamos pra cá, vamos pra cá. Ataca aqui. Vamos atacar aqui. E... Fuego! Vou atacar aqui. Pra parar de vir ataque. Aê! Aê! Opa! Tem mais uma base aqui. Aê! 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 Não vai para cá. Venha! Recua! 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 Não, não, não! Não, não, não! Ah tá... Oh Goblin, por que você ficou aí? Ih, ferrou, ferrou Noooo O que eu posso fazer para você? O que eu posso fazer? 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 Que beleza Vamos para... Vamos para cá Não, vou aqui para cima Já extrai e já deixa aqui Ah, sério? Ah... Que choza Ah, tenho que fazer armadilha armadilha Que beleza O que que ia fazer? Mais trocas Um aqui eu vou deixar aqui Não Aí o resto eu vou voltar aqui para o portal Oh, isso aqui parece ser um pouco mais forte Mas vamos primeiro pegar aqui o Ilioness Oh, temos Meteoro Meteoro Yeah Tem uma barraquinha aqui Vamos atacar esses malditos Um Fireball Mal Matiliza aqui Vamos atacar essas coisinhas Aê Aê Aqui Mais um desse Mais um desse Um desse Pronto Vamos, 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 eu nem vou atacar porque aqui os caras estão muito fortes Aí, aí, não, 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 não 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 deu certo Bosta Não deu certo Como que faz pra usar o Blockade? Que eu não, que eu não, que eu não vi Droga Ah, é esse aqui Que se distrae aqui Ah, é esse aqui Hum, tem mais uma base aqui Hum, tem mais uma base aqui Ah, é Cavalinho Volta Come on, come on Onde vocês vão Não vai fugir de mim Que beleza Que beleza Acho que eu vou soltar um Um portalzinho aqui Vai, cadê o negócio de manas Eu não fiz O templo de mana Eu fiz Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Deixa eu fazer aqui o máximo de tropas. Preciso de mil para colocar a run dead. Preciso de mil para colocar a run dead. Não posso ficar aloprando com a mana, porque é limitado. O resto vamos atacar. 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 O resto 가지沒有 atacar. Tudo o transporte de comida. Muito bom! Será que dá pra destruir eles? O que mais que eu posso fazer aqui? De upgrade. Upgrade... Fazer esse aqui. E mais esse aqui. Ah, esse aqui. Graveyard. Deixa eu fazer o negócio de zumbis. Sério? Um vai pra cá. E o resto vem pra cá. Deixa eu fazer mais frango. Aí eu vou fazer zumbi, né? Não. Onde que eu faço? Zumbi, zumbi, zumbi. O que eu faço aqui? Ué. O que é? 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 Os inimigos estão entrando no dojão. Bola, Dev. Deixa eu colocar esses aqui. Eu vou fechar aqui. Eu vou fechar aqui. Pontos de Evilness. O que é que eu posso fazer de upgrade? Opa, esse é aqui de troca. Os caras morrendo aqui. Hehehe. Deixa eu fazer... Os... Undead. depois... Tem até aqui. Mas... O que é a gente... Tem até aqui. A gente tem que fazer mais frango. A gente tem que fazer mais frango. O que é isso? Você está fazendo o que é isso? É isso. É isso. É isso. É isso. Frangu, Frangu, Frangu Sério? Vou colocar mais armadilhas aqui. Beleza. O que eu faço? Eu vou por baixo. Cadê? Um deles fica aqui. Cadê? 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 O que é isso? 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 Vamos, 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 vamos Ah não Vamos, 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 vamos Ah, ferrou, ferrou, ferrou Ferrou Ah, que droga Ahé Era a última leva Vacilei Nossa, já deu uma hora de jogo, caramba Então é só segurar mais um Aí os caras vão morrer de fome Aí eles vão ficar vulneráveis Tinker, tinker, tinker Acho que vou fazer mais um tinker O que foi? O que é isso? Tchau. 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 Cadê? Você. Vem. Poroco. Nossa, nem deu para terminar as armadilhas. Vamos lá, vamos lá. 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 Bem breve mesmo. Tá, tá bom. Eu vou atender. Scouts informam da rua que roubam o mal de um número de entregas no seu caminho para Berger's End. Ah-ha! O mal do mal do mal. Deixa eu fazer aqui o Horde. Tem inimigos no seu dungeon. Tá, deixa eu primeiro matar esses caras. Ah! Opa! Ah! Opa! 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 Vamos lá. Vamos lá. Morreram de fome. Bom, aside from the roaring of the vile evil creatures, of course, once the plundering and arsenal gone on long enough, the hinterland conquering evil's army marched on... Aê! Então é isso, gente. Vou terminar aqui o vídeo. Aguardem os próximos episódios. Valeu! Tchau! 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 Tchau!